Os cursos deviam ser vendidos com acompanhamento psicológico. Tipo um kit, né? Um kit. Um combo. Um kit, né? O cara fazia uma avaliação no candidato, alguns com acompanhamento psicológico, outros com psiquiatra junto. Porque é normal o cara no meio do caminho se perder. É normal. Ninguém passa completamente santo. Sem sequelas, né? Sem sequelas. Ninguém passa sem muitas sequelas. Então, você tratar... A gente brinca, mas assim, é verdade. Você tratar da sua saúde mental é importantíssimo. Quem tem condições financeiras, porque isso também custa, fazer um acompanhamento é imprescindível. Porque o concurso vai moendo o teu psicológico. Vai moendo o teu psicológico. Que é algo incerto, né? Eu vou passar... Tá bom, montei disso que eu vou passar uma hora. Mas quando? Se uma hora é quando? Quando? Quando é que a minha hora chega? Será que a minha hora vai chegar quando eu tiver 50 anos de idade? Então, a gente não sabe. É algo incerto. Uma hora você passa. Mas é algo incerto. E isso vai te desgastando mentalmente, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba se perdendo psicologicamente. Aí vai pros remédios. Sem um acompanhamento médico. Então, você vê a galera... Ninguém tá puro hoje estudando. É, o cara tá... Parece ser na academia. Tá todo mundo dopado. Todo mundo, né? Tá todo mundo aí usando suco, né? Como se fala lá na academia. Tá todo mundo usando remédio estimulante. É, então... Eu, por exemplo, eu usava... Eu tomava Red Bull. O cara tomando Red Bull, Red Bull, Red Bull. Café, Coca-Cola, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Óbvio que isso teve um custo na minha saúde. É, e teve um custo alto. Então, o importante, assim, se eu posso deixar uma dica de estudo, faça no seu tempo. Isso que é o importante. Faça no seu tempo. Se você só pode estudar duas horas por dia, estude duas horas por dia. Se você vai sacrificar muito o seu sono, diminua. Porque isso vai ter... Não adianta. O corpo, uma hora, ele vai reclamar. Não tem como o cara dormir três horas por dia e achar que vai dormir três horas por dia a vida toda. E achar que está tudo bem. Que está tudo bem. Não tem como. Privação de sono é algo que vai acabar com o teu organismo. Então, controlar a quantidade de sono para que você esteja bem no dia seguinte para estudar. E, óbvio, estudar um quantitativo de horas que esteja dentro da sua possibilidade. Pode ser que você demore um pouco mais. Pode ser que demore um pouco menos. Não importa. Mas o que importa é que você curta o caminho o máximo possível. No final, logrando êxito aí.